Olha aqui, terça-feira, dia do seu direito, a gente tá com o doutor Carlos Gouveia, que é vice-presidente previdenciário, ou seja, entende tudo sobre a Previdência. Aliás, todas as vezes que o doutor Carlos participou aqui, tudo que tá acontecendo aí, ele já falou, ó, aqui no Falando Nisso há muito tempo, né, Luquinha? Pois é, e tem gente na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Meu nome é Paula. Oi, Paula, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, Paula? É, então, meu pai faleceu agora dia 4 de maio, e minha mãe com 69 anos, o INSS disse que ela vai só receber 60% da pensão, é aceitar e pronto? Não, alguma coisa, alguma coisa não bate aí, né, a princípio. Hoje, como tá, a MP664 falou exatamente isso, pegou a pensão por morte, que era no valor de 100%, certo? E reduziu ela pra 50% mais 10% por dependente. Então, 50% tem um dependente, mais 10, 60%. Até aí tudo bem. O que acontece? O próprio governo federal já assinou pra alterar isso e voltar pra 100%. Então, o próprio governo federal já assinou que vai deixar ficar 100%. Passou na Câmara, recentemente, ampliando pra 100%. Então, isso deve alterar agora, já na quarta-feira no Senado, e quando isso for pra presidenta, ela vai sancionar. O próprio governo reconheceu que... É claro. ...reduzir tanto assim é muito ruim. Então, o que vai acontecer? Exatamente isso. Ela vai receber, sim, 60% agora. A hora que a MP cair nessa parte, os efeitos dela desaparecem pra frente e pra trás. Aí a mãe dela passa a receber 100% e recebe também a diferença. Ou seja, vai ser retroativo e a gente não tá recebendo agora? Tem que ser. Normalmente não acontece retroativo. Aí é só ela entrar na justiça. Mas o certo seria que acontece retroativo, sim. Luquinha, você já pensou trabalhar bastante e se aposentar com 95 anos de idade? Ah, meu Deus do céu. Como é que fica essa questão de idade? Porque existe uma confusão. É, tem uma confusão, é verdade. Primeiro, algumas coisas importantes. Todos os meios televisivos e jornais e rádios que eu vi deram informação errada só. Ó, o fator previdenciário não acaba. Ele não acaba. Ele vem uma regra acessória a ele. Qual regra? A 9585. Pra usar a 9585, basta ter o quê? Homem 60 anos de idade, mulher 55. Homem 35 anos de contribuição, mulher 30. 60 mais 35, 95. 55 mais 30, 85. O fator continua existindo? Continua. Porque em 5 a 10% dos casos, o fator é positivo. Ele aumenta o meu benefício. Quando o fator for bom pra mim, eu peço o fator. Então, esse 85 ou 95, só pra deixar bem claro pra todo mundo, porque assusta realmente, é o tempo de contribuição mais a idade. Então, se uma mulher tem 55 anos e trabalhou 30, ela já pode se aposentar. Pode. Só tem um problema. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas vamos imaginar a seguinte situação. Comecei a trabalhar aos 16. 16 mais 35, 51. Você não vai poder? Eu posso, com o fator, que vai me arrancar 37% do valor do benefício. Aí, olha que legal. A gente sugeriu e vai sugerir agora, via OAB, o seguinte. Pra cada ano a mais que eu trabalhe, abata um ano na idade. Então, 36... Passa a ser 36. 59. 37, 58. Isso seria o mais justo. Entendi. Vamos ver se funciona, né, Pedro Mariano? Né, Luquinha? Pois é. Se você não tá entendendo muito, gente, que nem eu, às vezes, eu fico aqui perdido, só tá piorando, tá? Essa que é a verdade. É verdade, Luquinha. Mas dá um beijo pro Thomas, que tá fazendo aniversário hoje, 8 aninhos. Ai, que lindo. Tá com a mãe dele, Milena, assistindo a gente. Deus abençoe muito você. Eles que são de Pindamonhangaba, pra gente é muito bom ter a companhia de vocês. E tem uma pessoa na linha que não quer se identificar. Alô, boa tarde. Já vou pedir pra você, por favor, amigão. Só ouve a gente pelo telefone, tá bom? Não ouve a gente pela TV não, senão atrasa muito a nossa conversa. Qual que é a sua dúvida? Por favor. Vamos lá. É, boa tarde. Por gentileza, eu queria uma exclamação do doutor. Pois não. Eu me aposentei em setembro, o último que passou. Sim. E nós estamos caminhando pra junho. Sim. E os meus atrasados, eu não recebi nada, doutor, até agora. Tudo bem. Ele, não sei, mas se ele aposentou normalmente pelo NSS, o certo é pagar os atrasados via um procedimento chamado PAB. Se não pagou o atrasado, você vai lá e faz o requerimento de pagamento de atrasado. Se você tiver qualquer problema com isso, aí a forma vai ser entrar na justiça pra poder estar recebendo esse PAB aí, esse pagamento de atrasados. Presta atenção no seguinte, gente. É muito simples, né? Esse país. Você tem que entrar na justiça pra brigar por um direito seu. Porque o país não reconhece esse seu direito. Pois é, né? Agora, olha essa situação, gente. Já pensou pagar o condomínio antes mesmo de você receber as chaves do apartamento? Foi o que aconteceu com o telespectador do No Falando Nisso, que procurou nossa ajuda. E você vai conferir agora no Você Quer Justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E uma boa tarde especial a você, nosso amigo, que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui no bairro São Leopoldo, na região do Butim, São José dos Campos, na casa do Júnior. O Júnior comprou uma casa da construtora Cury, na cidade de Jacareí. Tem tido problemas com a cobrança de condomínios e com a cessão de transferência do imóvel também. E hoje nós vamos conhecer esse caso. Solange, agora nós já estamos aqui com o Júnior, que teve a grata surpresa de ter esse débito no imóvel dele após a entrega das chaves. Júnior, como a gente estava falando, você comprou o imóvel em novembro e em dezembro deu entrada no financiamento da construtora Cury, em Jacareí. E agora você, no mês de abril, pegou as chaves. Quando você pegou as chaves, você descobriu que existiam oito, nove parcelas do condomínio em aberto. É isso? Confere. Eu, na verdade, esse imóvel, eu entrei com todo o processo de compra, né? Em novembro eu assinei um contrato lá de sessão, vindo a financiá-lo em dezembro. E nesse período, né? Inclusive pago o aluguel, né? Era interessante para mim pegar as chaves o quanto antes, porém só fui conseguir pegar as chaves em abril. E aí foi verificar, né? Peguei as chaves, fui verificar a respeito de condomínio. E aí, para minha surpresa, existiam lá oito parcelas em atraso. Cobraram de você também uma taxa de 2% da sessão do imóvel, não é isso? Sim. Isso aí foi cobrado em novembro, né? Para que fosse feita, na verdade, a sessão, foi cobrada essa taxa de 2%. É o entendimento jurisprudencial, ou seja, não pode-se cobrar condomínio antes da entrega das chaves. Da mesma forma que essa cobrança desse contrato, desse contrato de sessão, os 2% que foi cobrado do Júnior, também não é legal. Tanto a cobrança de condomínio, que estava antes da entrega das chaves, como essa taxa de sessão, é um entendimento jurisprudencial que proíbe ambas cobranças. Então, o Júnior, eu estou orientando que ele procure um advogado da confiança dele, que entre na justiça contra a construtora Cury e contra a empresa administradora dos condomínios, para que possa cessar essa cobrança e que ele possa também ser ressarcido desse valor que ele pagou na taxa de sessão. E se você também quer justiça, nós estamos aqui para defender os seus direitos. Envie teu e-mail para cristiano.com.br. Olha só, gente. Menos de um ano depois de ter sido preso por portar armas em Foz do Iguaçu, Rafael Ilha volta a se envolver com a polícia. O ex-polegar foi verificar a placa de seu carro em São Paulo, quando descobriram que haviam mandado de prisão, expedida contra ele, por não cumprimento de uma pena alternativa. Rafael, então, foi detido pelos policiais e levado para a delegacia em São Paulo novamente. Solante. Esse não sai, né? Vem de solta, solta, prende. Vem de solta, solta, prende. Ai, fica logo já, né? Vem de calado. Aqui sai, fica logo lá, né? E Angélica e Luciano Huck deixaram o hospital em São Paulo e a gente já conta para você, mas antes tem aquele carinho tão gostoso do pessoal de casa. Boa tarde, Luquinha, sol, estamos aqui eu e a Nicole, minha filhota, brigadinha em vocês. Um beijo. Boa tarde, Luquinha, solta, 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 Obrigado.